O vereador Fabiano não criou ou citou três itens aqui da nossa reunião e os dois primeiros são segurança credial e segurança patrimonial, senhor secretário. O que nós podemos concluir é que não dependem, né? Porque se o problema é a lei de responsabilidade fiscal, é gasto-funcionalismo, esses dois primeiros problemas não têm relação com folha de pagamento. Segurança credial, segurança patrimonial estão dissociadas no primeiro momento da lei de responsabilidade fiscal, da questão do pagamento de servidor público. Então, penso que são problemas relativamente fáceis de resolver, desde que tem vontade política. Então, você vai ter vontade política e conhecimento para minimizar. Eu acho que quando o problema vai se resolver, no espaço de tempo, mas minimizar, pelo menos, para que a população não sofra tanto e para que alguma tragédia, novamente, na hora que a gente sai, infelizmente, já tivemos tragédias e podemos ter outras tragédias. E é esse que nós assumimos. Com relação a Lércio e Professores, que é o terceiro índio da Lábia do Brasil, realmente a gente fica muito triste com a discussão do nosso plano de educação que não partiu do plano de 2015. Nós esperávamos que tivéssemos partido daquele plano e que mesmo com o teste previsto, pelo menos tinha o previsto, que nós pudéssemos estudar a partir daquele momento e não, de novo, esboço de plano que chegou ou que chega aqui nessa casa. Então, nós queremos solução, não só os servidores, mas a população toda que é a solução para esses problemas. Eu só lembro aqui, nós temos um... Com relação à segurança patrimonial, nós temos um projeto, ano passado, aqui nessa casa, de autoria minha, com a operadoria do Ibro Oliveira, que é das câmaras da escola. Mas é uma coisa toda até polêmica, porque a gente sabe que o importante é ter um funcionário bem treinado, um servidor capacitado, um servidor com salário adequado. Mas, por outro lado, nesses pontos, nesses furtos, além da ajuda da Guarda Civil, que nós temos aqui, ao nosso lado esquerdo, a gente tem que voltar para o trabalho da Guarda Civil Municipal, mas também a vista das câmaras. Nós sabemos hoje o quanto as câmaras têm ajudado, desde que tenha o monitoramento dessas câmaras. Não adianta também ter água embalada. A tirada é planilhural, a tirada é planilhural, a tirada é planilhural, a tirada é planilhural, a tirada é planilhural. É, ela vai ser um gesto de furtos. Então, desde que haja o monitoramento da Guarda Civil, como se faz no projeto dos olhos de água, o governo de água da Polícia Militar. Então, esse projeto, a gente recebeu um veto total do governo, mas, no final do ano passado, essa câmara deu um... E, legalmente, o voto de todos os vereadores, derrubou o voto do prefeito, mas a lei já foi sancionada. A gente espera que ela não se transforme em uma ADI, para que a gente tenha as câmaras da escola, que é uma pequena forma de ajudar a solucionar esse problema. No mais, eu vou abrir a palavra, senão nós não cumprimos, e, na verdade, a gente fica em solução. Obrigado, gente. Muito bem. A minha irmã Batista, também lembra da profissão de formação de educação. Parei de falar!